Olá, seja bem-vindo, eu sou o Thiago De Polo e você está no Photoshop Sem Frescura e nesse vídeo eu vou te mostrar uma dica muito útil para você que trabalha com ferramentas aí, com cores no seu Photoshop. Hoje nós vamos aprender a selecionar cores e é bem simples. Aqui no canto a gente tem um conta-gota, tá? E esse conta-gota, ele é acionado pela tecla I de atalho ou clicando nele. Quando você clica numa cor ele vai mostrar a cor principal, a cor que você está clicando e a cor que você clicou anteriormente nesse círculo. Por exemplo, se eu clicar no verde agora observa que eu tenho laranja e o verde, aí eu tenho uma noção das cores, se elas combinam ou não. Outra função importante que você precisa aprender na hora de selecionar cores é aqui embaixo. Essa primeira, o primeiro quadrado, tá? Esse primeiro quadrado aqui, o primeiro quadrado é a cor titular, o segundo quadrado é a cor reserva, tá? Nessa área aqui você coloca a cor padrão preta ou branca ou nessa área que você inverte a ordem das cores, beleza? Como é que funciona isso? Vamos lá, eu vou clicar aqui na primeira cor, que é a cor titular e no seletor de cores eu posso escolher qual é a cor titular para o meu pincel. Então, por exemplo, eu posso escolher arrastando aqui a cor que eu quero, posso escolher clicando aqui na foto, procurando uma cor já que tem na imagem e aqui eu posso mexer no tom da cor, aí você pode digitar um número da cor aqui do tom que você quer. Você pode escolher a saturação, que é a pureza dessa cor, tá? Quanto menos saturação, menos pura aquele tom é. Quanto mais saturação, mais puro é. E embaixo é o brilho da cor, beleza? Então, quanto mais brilho, mais aí mistura com branco tem. Quanto menos brilho, fica preto aqui no final e você já não tem mais a visão da cor, tá? Então, é basicamente isso. Isso aqui é o RGB, vermelho, verde e azul, tá? E aqui é LAB também, bem semelhante e embaixo é o CMYK também, tá? O que é esse triângulo aqui, cara? Por que que tá triângulo? Quando você tá trabalhando na web, você não precisa se preocupar com esse triângulo. Mas quando você tá trabalhando pra imprimir uma arte, essa cor que tá mostrando nesse triângulo aqui, mostra que essa cor não vai ser padrão aí na sua imagem que você tá editando pra imprimir. Vai ficar bem diferente. Então, pra corrigir isso, basta você clicar nesse triângulo aqui, ó, e observa que ele vai mudar aí o tom da cor, o brilho da cor, pra se encaixar aí na impressão, tá? É basicamente isso, beleza? Então, depois disso daqui, a gente também pode adicionar uma amostra dessa cor. Eu gostei de uma cor, por exemplo, eu gostei desse rosa aqui, desse roxo. Então, eu vou clicar em adicionar a amostra. E aí, eu posso salvar essa cor como cor que eu gostei. E aí, eu posso adicionar a minha biblioteca atual, isso se você tiver, isso é, se você tiver, né, a original, você pode salvar no Adobe Cloud, tá? Vou clicar aqui, beleza. Como eu vou ver, essa cor aí, ela tá salvando a biblioteca, como eu vou ver, ela salva aí no meu Photoshop. Na biblioteca vai aparecer aqui, opções biblioteca, se não tiver aparecendo, basta você vir aqui nas janelas e procurar por biblioteca. E a cor vai estar aqui em amostras, tá? Geralmente, aqui no finalzinho, tá vendo a cor dela aqui, ó? É a cor que eu gostei. Vem aqui no finalzinho. Tem a amarela, que eu uso de padrão nas miniaturas, e isso aqui é a cor de um cliente. Então, eu tenho essas três cores salvas. Se você não quiser uma cor mais, é só clicar sobre ela, tá? E aí, você pode deletar a amostra, beleza? Aí, quando você trabalha com o pincel, por exemplo, quando você aperta o Alt, ele vai selecionar o conta-gotas, e aí você pode selecionar aí a cor que você quer usar no seu pincel, tá? Então, por exemplo, amarelo e roxo, tá? Aqui, pra você trocar a ordem, é a tecla X, tá? Você muda a ordem. E aqui, na tecla D, você coloca preto e branco, beleza? É importante você entender isso daqui, que agiliza o seu processo de trabalho aí com as cores, né? Então, eu vou apertar aqui o pincel, apresentado pela letra B. Vou apertar o Alt, vou selecionar a laranja, vou pintar aqui um laranja, e vou selecionar o vermelho, e vou pintar aqui o vermelho, pronto. Assim, eu faço as seleções de cores. E aí, gostou do Photoshop sem frescura? Aqui é direto ao ponto, eu já ensino na hora. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, que vai ter muitos mais vídeos. Todo dia eu vou tentar postar um vídeo aqui nesse canal. Fui!